Separe na corrente de ouro que o rapaz traz pendurada no pescoço Um troféu conquistado pelo dinheiro fácil do creme Esse viciado tá vindo, tá vindo lá de fora querendo comprar aqui Nós tá indo oferecer nada, nós tá aqui parado vendendo na boca Eles que vendem lá de fora, tá entendendo? Eu vi o mano sentado lá na esquina Na humildade parei pra desenrolar Tava vendendo maconha aqui no salgueiro bolado Naquele clima portando um fuzil a cabo Falou pra mim que tava na vida bandida Vida do crime, ele é o 5-7 Falei pra ele, isso não é vida Meu parceiro da antiga, tendo tempo de moleque Soltava pipa, jogava bola de cute Esculachava na pelada no campinho Perdendo a vida, estragando a juventude Meu mano sabe bem onde vai tá esse caminho Chorando muito relembrou da sua infância Sem esperança só mágoa no coração Sem pai, sem mãe, nunca teve uma família Caiu na armadilha, caiu na armadilha Na vida de ladrão Hoje trabalhava de serpente de peter O flamenguista brasileiro, guerreiro de exposição Esculachado pela fada e a mãe gentil Hoje pode dar um fuzil Tá aqui no salgueiro, tá lá no Catarina Tá lá na Lagoinha, no Carabujo, tá ligado? Hoje você pode ser bandido O traficante, o 5-7 5-7 Eu vou guardar sempre comigo Nosso tempo de amigo E a brincadeira de moleque Você pode ser bandido O traficante, o 5-7 5-7 Eu vou guardar sempre comigo Nosso tempo de amigo E a brincadeira de moleque 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 Tchau.